E não sou o Papai Noel! Se tu quer ganhar presente, e não sou o Papai Noel! Você quer o seu presente, você quer o seu... Toma, 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 toma... Se tu quer ganhar presente, pina o seu papai noel Você quer o seu presente, poma, 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 poma Se tu quer ganhar presente e não sou papai noel Se tu quer ganhar presente e não sou papai noel Você quer o seu presente e não sou papai noel Você quer o seu presente e não sou papai noel Pai, 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 pai Legenda Adriana Zanotto